MÚSICA Felizes todos os que respeitam o Senhor Felizes todos os que respeitam o Senhor Felizes tu se temes o Senhor E trilhas teus caminhos Do trabalho de tuas mãos has de viver Serás feliz tudo irá além Felizes todos os que respeitam o Senhor A tua esposa uma videira bem fecunda No coração da tua casa Os teus filhos são rebentos de oliveira Ao redor de tua mesa Felizes todos os que respeitam o Senhor Será sim abençoado todo homem Que teme o Senhor O Senhor te abençoe de Senhor Cada dia de tua vida Felizes todos os que respeitam o Senhor Amém Amém